Olha aí pessoal, eu não estou no McDonald's, eu estou no banheiro, no meu closet. Quem já ouviu aquela frase, acredite se quiser. Esse Brasil só fica com depressão quem quer, porque é uma notícia atrás da outra E a mais nova notícia que está rolando nas redes sociais é Mãe e filha estão vivendo há dois meses no McDonald's do Leblon. Evandra, tu está sabendo dessa notícia? Não. Aí fui buscar. Agora, antes de chegar na notícia direitinho, como a galera manda, eu estava imaginando Seriam duas pessoas desprovidas financeiramente e que estariam ali no McDonald's recolhendo Comidas, ficando ali o dia em volta do McDonald's. Mas quando eu vou ver a reportagem, não é nada disso. São duas mulheres que estão limpas, malas de marca e passam o dia dentro do McDonald's. Sentadas, ocupando duas mesas num espaço assim mais reservado. E aí, cada um que fala uma coisa a respeito. Eu fiquei assim. Então, se a moda pega, a verdade é que o dono do McDonald's, do Leblon, está com uma bomba na mão. Segundo advogados que estiveram lá, as duas não podem ser constrangidas. Porque aí são duas mulheres, mesmo estando naquela situação, entraram no McDonald's como consumidoras. E como consumidoras, elas não podem ser colocadas para fora. E é por isso que eu digo que o dono da lanchonete McDonald's, ou os donos, que às vezes é uma sociedade do Leblon, está com a bomba na mão. Se acontece alguma coisa com aquelas duas dentro da lanchonete, eles são responsáveis. E também não podem chegar e expulsá-las de dentro da lanchonete, porque estão consumidos. E segundo a advogada, não tem nada especificando que você tem que ficar dentro da lanchonete determinada hora. Não pode passar de três horas, de duas horas. Tem nada especificando. Segundo a advogada, elas estariam cobertas pela lei. E aí agora, o que a galera vai fazer? A galera dona do McDonald's. Olha, se a moda pega, se a moda pega, neguinho vai entrar nessas lanchonetes, passar o dia, usando o banheiro. Aí, surgiu a conversa que elas tomariam banho na pia. Não. Dizem que a mãe sai, a filha fica tomando conta das malas. São muitas malas. Elas saem, deve ter um local onde elas pagam para tomar banho, lavar roupa, certamente. e voltam. E ficam revezando as duas. E elas têm a notinha que estão consumindo. E se elas entraram ali, sabendo dessa possibilidade de não serem expulsas, elas vão ficar lá por muito tempo, até resolverem o problema delas. E, segundo, estariam procurando um apartamento ali no Leblon, nessa faixa de R$ 1.500,00 para alugar. A gente, na verdade, não sabe, né, a real intenção das duas. Mas, que a galera do McDonald's, do Leblon, realmente estão, olha, numa furada. Não se tratam de simples pessoas. Segundo, elas têm uma dívidazinha. A gente não sabe porque eu não estou vendo. Eu não vi e não foi comigo. Mas, que não é e não são simples pessoas para a galera chegar e expulsá-las. A advogada chegou para poder ajudar. Foi expulsa por elas. Saia daqui. e não quero você aqui. Ela ou elas expulsaram a advogada dentro do McDonald's. Olha, sei não, viu? É aquela frase que se diz. É o poste mijando um cachorro. E eu digo, e repito, se a moda pega, neguinho vai entrar e diz que não tem nada especificando que você não possa ficar ao dia todo numa lanchonete. Ou tomando um cafezinho que também vende, que é o café da manhã. Ou tomando um refri ou mesmo comendo sandubinha. E aí, essa duplinha, a gente vai ter que acompanhar a história dela. Na verdade, vai virar novela ou filme. As mulheres que se hospedaram no McDonald's, pela primeira vez, a gente escuta uma história dessa. Será que também você pode fazer isso dentro do supermercado? Quem sabe? Se quando a advogada, se não tiver nada especificando que você não pode passar horas e horas naquele recinto, não tem nada e ninguém que tire a galera ali de dentro. E mais, estando consumido com a notinha na mão. Eu acho que a galera do McDonald's, os advogados da empresa, que as empresas têm advogados, estão correndo, estão mexendo, estão consultando a galera aí do poder para ver como vão resolver essa situação dessas duas mulheres, mãe e filhas, que segundo são gaúchas, vieram algum tempo para o Rio de Janeiro, morariam ali e depois não teriam mais para pagar condomínio, aluguel, estariam no McDonald's. Mas, elas não estão sem grana não, porque se elas comem o dia todinho, sem falar, que diz que ainda saem, uma saia outra fica e vão mexer ali no comércio do Leblon. Olha, está muito estranho, que coisa estranha. E não pode constranger. Televisão, pessoas, é bom a galera abrir o olho, porque pode levar um processinho até quem chegar lá para tentar ajudar. ajudar o quê? Se elas estão comendo, não estão passando fome, se elas não estão revirando o lixo do McDonald's, como eu estava pensando. Eu achava que era mãe e filha que estavam passando fome, ali procurando uma comidinha. Eu até comentei que eu nunca vi ninguém deixar restinho de sanduba, de batatinha e mesmo de refrigerante ali no McDonald's. tão gostoso que é, que a gente come tudo. Eu sou uma, não deixo nada, deixo a caixinha limpa. Mas, se elas entraram ali no McDonald's para ficar esse tempo todinho, é porque elas sabem muito bem o que estão fazendo. Né? E aí, é isso aí, pessoal. Já pensou? É aquela notícia que você fica assim depois que, né? Que você vê mesmo como é que está acontecendo o assunto. Eu estou besta. Eu estou besta. Então, isso quer dizer o seguinte, que o empresário, na verdade, ele não está tão seguro como se pensa. As leis do nosso país, né? Elas são falhas. Então, se a moda pega, isso não quer dizer que seja só no alancionete, não. Pode ser em qualquer local onde você esteja consumindo e guardando a notinha. Pode ser até um supermercado. Eu compro um fóssil, uma caixinha de fóssil, R$ 50,00, passa o dia todinho. Saio quando o supermercado fechar. Isso também existe supermercado que é 24 horas, né? É tipo aeroporto. Tem pessoas que vão e ficam no aeroporto. Pronto. Agora, a nova modalidade é McDonald's. Isso, se não partir para outras lanchonetes, né? Que tem um pedaço ar-condicionadozinho e, no caso delas, elas estão ali naquele setor ali do Leblon. Setor caro. Então, não sei onde é que elas vão alugar um AP nessa faixa de preço que elas estão procurando, né? E eu fiquei impressionada. Não impressionada com o jeito que elas fizeram, mas impressionada e analisando qual é a verdadeira intenção dessas senhoras. Segundo a advogada, como eu falei, qualquer coisinha que elas se acharem prejudicada, elas podem meter um processo, seja em quem for. Se elas se sentirem constrangidas, elas podem meter um processo, seja em quem for. A polícia foi chamada e disse não posso fazer nada, elas não estão cometendo crime. segundo a lei, isso não seria um crime porque elas têm que comprovar que estão consumindo, né? Olha como a galera está desprotegida nesse nosso país. Tantas leis, tantas leis, né? duas mulheres simplesmente arrumadas, chique, a mais velha tem o óculos, há um celular e elas ficam no celular. Então, quem tem celular tem dinheiro para manter. quem fica com medo de McDonald's tem dinheiro para manter, que não é barato. Quem está com bolsa de marca tem dinheiro para comprar. E aí, a gente vai ter que esperar. Ao final dessa novela que está aparecendo que vai demorar, viu? Mas eu sou paciente para esperar. E é isso aí. Então, no meu caso, eu estou no meu banheiro só eu entro nele. Por enquanto, né? Porque do jeito que a coisa está, daqui a pouco eu vou estar sendo obrigada a dividir essa maravilha aqui, que por enquanto só eu uso. Então, pessoal, ficando por aqui, é cada coisa no nosso país. Eita, Brasilzinho de guerra. depois dessa a gente vai ter que esperar mais uma nova historinha, né? Só é bom por uma parte que a gente não tem depressão. Cada notícia dessa historinha a gente, né? A gente tem uma coisinha para se ocupar. É isso aí, pessoal. Então, bom dia. Meu dia está só começando. Tchau. Tchau.